Salve salve seus putos, vai lá, dá pk boa, dá pk, dá pk, vem vem vem, dá pkzinha aí, vamos pra tela do game aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a nossa brincadeirinha do pk, abrindo aqui o alt t, os seus status, a gente tem aqui embaixo, dois números aqui, pvp barra pk, pvp basicamente é player contra player, então se a outra pessoa tiver com o nome rosinha, você pode descer o sarrafo que você só vai ganhar essa pontuação de pvp, não vai mudar nada o seu personagem, você não vai ficar mais forte nem mais fraco com isso, tá ligado, não muda nada, você só vai ter matado o cara, e essa outra numeraçãozinha aqui, do lado aqui que é o pk, que pra mim também tá 0, aí que entra a nossa brincadeirinha, se você matar um outro jogador que tiver com o nome branco, você fica pk, você fica assassino, o seu nome fica vermelho, se outro jogador te matar, o nome dele fica verde, sei lá pra que, mas ele fica bonitinho, beleza, vamos lá, agora passando o mouse aqui nessa ponto de interrogação aqui, a gente tem aqui alguma coisa escrita ali, que eu não sei o que que tá falando, mas ele fala com sede velagem, as paradas assim, e tem aqui zona 1, 10 barra 35, zona 2, 35 barra 40, zona 3, 40 mais, o que que é isso daqui, quando você chega a 10 pk, você começa a ser teleportado pra essa zona 1, tá ligado, então tipo, a galera ali no, durante o beta rush e tudo mais, teve essa dúvida, então agora eu peguei aqui no beta pra poder testar e ter certeza quanto é isso, se você basicamente chegou a 10 pk, não tem conversa, tá ligado, não é 10 pk simultâneo, não é 10 pk espaçado, 10 pk tirando karma, nem nada, não, chegou a 10 pk, assassinou 10 pessoas, cada pk que você der, você vai ser teleportado pra uma zona especial, que você vai ficar simplesmente parado lá, dançando, com umas luzes em cima, preso lá durante 1 hora, tá ligado, você paga 1 trilhão, trilhão, é coisa pra cacete, 1 trilhão de adena pra poder sair desse local, vou mostrar algumas imagenzinhas aí, você paga 1 trilhão de adena pra poder sair desse local, ou você vai ficar preso lá durante 1 hora, beleza, o karma não sai fácil antes desses 10 pk, então toma cuidado, tá ligado, você pode até acabar dando um pkzinho ou outro ali, por enquanto eu não sei se tem a quest de tirar o pk, se tiver, se eu encontrar, eu faço um videozinho especial pra vocês, beleza, enquanto você tá pk, você não consegue teleportar pra nenhum local, então se você, sei lá, morreu e foi teleportado pra algum local longe, alguma coisa assim, você vai ter que voltar andando até a zona de farm pra poder conseguir tirar o seu pk, senão você vai ficar morrendo toda hora, então tipo, assim como eu ouvi muito falar sobre essa crônica aqui, que é uma crônica mais pra galera pve, é mais pra matar bichinhos e tudo mais, é realmente isso, tá ligado, você só vai morrer se você tiver num clã com guerra, com a galera, se você flegar, ou se tipo, se você tiver com essa opçãozinha, essa opçãozinha aqui ativa, deixa eu botar na tela do jogo, essa opçãozinha aqui ativa, enquanto você tá matando bichos, você tem algumas skills em área que se você deixar isso daqui ativo e alguém flegar perto de você, essa skill vai fazer você ficar flagging, então você vai morrer, mas tem outras skills que mesmo com isso daqui desativado vai fazer, tá ligado, então tipo, durante o farm, deixa isso aqui sempre como off, pra poder tentar não morrer no spot e tudo mais, a galera vai ser muito poucos que vão acabar dando pk, alguma coisa do tipo, o ideal é conseguir ficar ali quietinho ali, tanto não matar ninguém, quanto não morrer, tá ligado, porque se você matar os caras depois que você chegar, a 10 pk, cada pk que você for, você vai ser teleportado pra essa área, vai ficar preso lá uma hora, então tipo, às vezes você matou o cara pra poder liberar o spot, você vai perder mais tempo preso lá nessa área do que realmente valeria a pena, beleza? Então é isso galera, obrigado pela presença, deixa o likezinho, se inscreve no canal, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho